Aqui é Marcos Hans e este é o vídeo Tudo é uma questão de atitude, episódio número 7. Hoje é 21 de janeiro de 2020 e em recente viagem à Oceania, na Austrália, quando estive na Tasmânia, a terra do diabo da Tasmânia, The Devil of Tasmânia, em Hobart, em uma praça, que era antigamente um cemitério, onde as placas dos túmulos estavam em uma parede e logo ali se percebeu que as pessoas viviam pouco tempo, seis meses, cinco anos, trinta anos. E aí me lembrei de um outro cemitério que havia visitado anos anteriores na Austrália e perguntei ali novamente, mas por que as pessoas viviam tão pouco tempo? Porque ali constava a data de nascimento e o número de meses, o ano que viviam. Alguns tinham trinta e cinco anos, dois meses e cinco dias. Olha, isso é uma tradição indígena que nós herdamos. Quando alguém chega na idade de dez anos, quando quase a infância está terminando, recebe uma caderneta e ali ela é ensinada a anotar os momentos de felicidade, de intensidade que aconteceram na sua vida. Exemplos atuais poderiam ser no momento em que você consegue comprar seu primeiro carro, seu primeiro investimento em imóveis, sua primeira viagem de avião, de navio, quando você se enamorou, quando se casou, quando teve um filho, quando se formou na faculdade, quando num momento de emoção, num pôr do sol e você intensamente se sentiu feliz. E aí você anotava os minutos, os momentos, os dias de felicidade, de intensidade, de realização. E no momento que era hora de ir embora desse plano, se passava a régua e se contava, se somava nos minutos e este era o tempo que ia lá na placa do túmulo. E a pergunta é, e eu conto esse episódio para fazer essa pergunta, se você agora tivesse que passar a régua e fazer a soma na sua caderneta, quantos anos de real vida você teve ou teria? E faço essa mesma pergunta para mim e para lembrar da transitoriedade da vida e da necessidade de usarmos o tempo com inteligência e produzir momentos de felicidade. Momentos de felicidade são produzidos, são planejados. Pense sobre isto, haja de acordo e use com inteligência o seu tempo. Por quê? Porque tudo é uma questão de atitude.